A equipe da Polícia Militar conseguiu deter na noite desta quarta-feira um homem já reincidente no crime. O membro de uma organização criminosa estava em praça pública realizando a comercialização de entorpecentes. Além da função de lojista, o suspeito possivelmente realizava distribuição dos ilícitos a outras pessoas para que também comercializassem. Com inúmeras passagens criminais, o rapaz foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas na praça do bairro Jardim Amazonas. E com base nisso, nós realizamos um monitoramento do indivíduo. Conseguimos lograr êxito em verificar que ele deixava entorpecente em diversos pontos distintos do bairro Rota do Sol, que fica ali nas proximidades do Amazonas, e retornava para o bairro Jardim Amazonas para realizar o comércio de entorpecentes ali na praça do referido bairro. Então, com base nessas informações, realizamos o monitoramento. Conseguimos aí lograr êxito em apreender algumas porções com o indivíduo já preparado para a venda. E, posteriormente, em diligências, nesses três pontos que o indivíduo utilizava para estar guardando esse entorpecente, nós localizamos aí uma quantidade significativa de substância análoga à maconha e também cocaína. Pela maneira ali que a droga foi encontrada e pela logística, então ele revendiu o entorpecente e repassava também o entorpecente para outras lojas menores? Então, acreditamos aí que esse indivíduo, além da função de lojista que ele tinha, que ele também seria um possível fornecedor de entorpecentes, né? Tendo em vista que o indivíduo relatou ter pego esse entorpecente hoje, então é uma quantidade grande para ele estar armazenando, acreditamos que sim, que ele possa estar fornecendo para alguns outros lojistas. Com ele, várias porções de substância análoga à maconha foram apreendidas. Já prontas para a venda e também porções consideráveis da mesma substância e cocaína estavam em posse dele. O indivíduo colaborou com os trabalhos policiais, informou que está realizando o tráfico, porém não quis dar mais detalhes sobre o crime.